A atriz Jade Picon causa preocupação entre seus fãs ao ser hospitalizada. No entanto, em uma atualização recente em suas redes sociais, ela trouxe boas notícias. Acordei bem melhor. Saiba mais sobre o estado de saúde da atriz e como sua recuperação tem sido acompanhada por seus seguidores. A influenciadora Jade Picon precisou ser hospitalizada na última segunda-feira após sentir-se mal. Ela caiu através dos stories que estava com náuseas e precisou cancelar todos os compromissos. Quando chegou ao hospital, ficou ela nervosa por ter tomado medicação na veia, já que tem fobia de agulhas. Mesmo nervosa, ela teve um vídeo deitada na cama de hospital. Mais tarde, ela agradeceu as mensagens de carinho dos fãs e elogiou que este susto a fez lembrar que a saúde é a coisa mais valiosa que temos. Gostou deste vídeo? Compartilhe-o com seus amigos e deixe um comentário abaixo. Não esqueça de curtir para ficar por dentro de mais conteúdos interessantes como este. Obrigado por assistir. Gostou deste vídeo? Gostou deste vídeo? A CIDADE NO BRASIL